Bom, ministro, em primeiro lugar, muito obrigado, é uma honra para a Arco ter a senhora aqui participando da primeira conferência da Arco aqui em São Paulo. E, ministro, a gente sabe que a senhora queria muito ter vindo aqui com o arcabouço fiscal já anunciado, mas ainda será aí nos próximos dias. O secretário executivo esteve aqui, falou um pouco dos pilares desse arcabouço. Eu queria que a senhora fizesse um pouco da avaliação, que agora a gente está saindo do teto de gastos para esse novo arcabouço fiscal. Então, como é que a senhora avalia essa transição de uma regra constitucional do teto de gastos para esse novo modelo de arcabouço fiscal? Bom dia a todos e a todas. Me permitam, em nome do Murilo Aragão, que me fez o convite, nosso anfitrião, agradecer a oportunidade de estar aqui, cumprimentar cada uma das senhoras e senhores, cumprimentar o ministro Marcio, que vai ser o nosso próximo palestrante aqui, que já chegou, o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que é um grande parceiro, vai ser um grande parceiro do Ministério do Planejamento e Orçamento, e dizer que eu estava ansiosa por esse momento para que nós pudéssemos começar a conversar com investidores, com o setor produtivo, sobre o Brasil que queremos e para quem queremos esse Brasil. Quero dizer que estar aqui, para mim, começa a dizer que é uma grande surpresa. Não esperava do presidente Lula o convite para que uma liberal pudesse estar à frente do Ministério do Planejamento e Orçamento, mas uma surpresa positiva, o que mostra o amadurecimento do presidente Lula, de entender os novos tempos, que esta foi uma eleição em que o presidente Lula ganhou ao lado de uma ampla frente democrática, de partidos aliados, e, com isso, a minha aceitação para ocupar esse ministério, que é um grande desafio poder equilibrar o que pensa, o que quer o presidente Lula, que foi legitimamente eleito pelo povo brasileiro, com a visão também que nós temos de economia, de orçamento e de planejamento. É um desafio, mas um desafio que nós estamos conseguindo fazer graças a grandes parcerias. A minha grata surpresa é ter no ministro Haddad, o ministro da Fazenda, um grande parceiro que se preocupa não só com a questão da receita, arrecadação, mas também com o déficit fiscal, com o lado das despesas. Eu gostaria de introduzir, só para deixar muito claro a nossa preocupação, não só com o orçamento brasileiro, mas também com algo que falta no Brasil, que é o planejamento, de dizer rapidamente um pouquinho sobre o nosso papel à frente do ministério. O ministério foi recriado depois de quatro anos, e ele não é o ministério do orçamento e planejamento, é o ministério do planejamento e orçamento, o que significa que o Brasil precisa pensar, planejar, elaborar e executar, nesta ordem e não ao contrário. E o Brasil não tem tradição disso. Este é o grande desafio do nosso ministério. Muitos acham que o grande desafio é zerar o déficit fiscal. Não é, porque nós vamos zerar o déficit fiscal já a partir do final do ano que vem. Essa é uma meta, não só do Ministério do Planejamento e Orçamento, e também do Ministério da Fazenda. E o arcabouço fiscal, ele vem ao encontro desse nosso anseio, porque ele trata não só pelo lado das receitas, mas também pelo lado das despesas. De olho na estabilização da relação de vida PIB, mas não só pensando em incremento da receita, sem aumentar a carga tributária, mas também no compromisso de zerar o déficit. Eu paro no zerar o déficit, porque se nós vamos ter superávit ou não, isso é uma outra discussão que eu não posso falar, eu não posso abrir, eu peço desculpa na questão do arcabouço fiscal, porque, na brincadeira aqui, eu assinei com uma cláusula de confidencialidade, cuja pena e a multa é um ano do salário de ministra. Então, eu não vou poder avançar muito nisso. Mas, assim, voltando um pouquinho antes de responder a tua pergunta, por que eu quero enfatizar esta questão? O Brasil não tem cultura em planejar. O que a iniciativa privada faz e faz tão bem, o Brasil não faz. Claro que, diante das diversidades, das turbulências, diante da situação emergencial, nós temos que pensar no hoje, no imediato, no que temos, se temos espaço fiscal ou não para fazer determinadas políticas públicas ou determinados gastos. Mas, para que a gente não enxugue gelo e, daqui a quatro anos, no próximo evento da Arco, não venha um ministro ou uma ministra do planejamento para falar dos velhos problemas brasileiros, eu aceitei o Ministério do Planejamento, não pelo orçamento, mas pelo planejamento. Então, o grande desafio que nós temos não é com a questão do arcabouço, com a reforma tributária, nós vamos falar sobre isso. Mas, o grande desafio que nós temos é mudar a cultura no Brasil de que planejar é preciso. E este é o ano do PPA, é o ano do Plano Plurianual, que vai reger e coordenar e direcionar o orçamento brasileiro de 2024 a 2027. A determinação do presidente Lula é que esse orçamento seja participativo. Então, nós vamos estar em todas as capitais brasileiras, em maio e junho, eu vou percorrer todas as capitais brasileiras, resolvindo a sociedade civil, os conselhos, a população, vai estar também no virtual essa participação. Exatamente, nós temos as diretrizes mestras, que Brasil queremos e para quem queremos esse Brasil. E quem tem que responder a isso é a sociedade, é o povo brasileiro. Claro que nós temos as âncoras, claro que nós temos os direcionamentos. Eu nem sei porque eu trago o papel, porque eu nunca olho para ele. Mas, claro que nós temos as âncoras, nós temos os direcionamentos, nós temos premissas das quais nós não podemos abrir mão. Uma delas, como o próprio presidente disse, eu quero o pobre no orçamento, o que significa? Políticas públicas focadas para quem mais precisa. Então, a questão da qualidade da educação, saúde pública, sustentabilidade e meio ambiente, como descarbonizar o setor empresarial e o próprio poder público brasileiro, tudo isso, na transversalidade, diversidade, gênero, isso tudo vai constar do PPA. Mas o PPA vai deixar de ser aquela carta náutica que vai para a gaveta depois, porque, como ele vai ser participativo, ele vai direcionar os trabalhos do Congresso Nacional a partir do final do ano, com o orçamento a ser aprovado, com toda a liberdade que o Congresso Nacional tem de fazer, colocar o recurso dentro de certas pastas, mas cujas diretrizes, metas, indicadores e prazos estarão nesta carta popular. Então, este é o primeiro ponto que eu gostaria de passar para as senhoras e os senhores. O PPA é para valer, ele é participativo e ele vai direcionar os próximos passos. Da mesma forma, a LDO, que nós temos que entregar até o dia 15 de abril. Não vou falar sobre ela, não há muita novidade em relação a ela, salvo que, porque, nesse caso da LDO desse ano, ainda tem que trabalhar com o PPA dos últimos quatro anos, salvo que houve um pedido nosso, atendido pelo ministro da Fazenda, o ministro Haddad, de que nós teremos o anúncio antes do arcabouço fiscal, ou, pelo menos, nós teremos condições já de colocar o que precisa ser colocado na LDO referente ao arcabouço. Em relação ao arcabouço fiscal, de forma agora objetiva, respondendo a sua pergunta, já que eu fiz toda essa introdução, eu posso apenas dizer que ele é simples, fácil de ser entendido, então, não é só o economista que vai entender o arcabouço fiscal, ele vai ser totalmente transparente e crível. Nós vamos olhar, a moldura do arcabouço, ela já está pronta, está agora numa decisão política do presidente da República, a questão dos parâmetros, e, óbvio, que isso faz toda a diferença, os parâmetros é que vão dar aí a sustentabilidade, a credibilidade e a convicção de que o arcabouço fiscal vai, sim, estabilizar a dívida pública no Brasil, vai zerar déficit fiscal, ao mesmo tempo, portanto, fiscalmente responsável e socialmente comprometido com o Brasil. Então, o que eu posso dizer do arcabouço é isso, um arcabouço que olha pelo lado da receita e olha pelo lado da despesa. Eu brinquei, quando eu disse assim, que vai agradar todo mundo, não é que vai agradar 100% todo mundo, é que vai agradar um pouco os dois lados. O governo, que é mais expansionista, nos gastos públicos, que foi o governo que saiu vitorioso das urnas, mas também e principalmente com a responsabilidade fiscal que todos nós temos e estamos comprometidos. Eu não posso falar muito sobre o arcabouço, então, eu vou ter que parar por aqui. Parece que está aqui, eu vou abrir. Não, não está. Aí não está. Pode levar para casa, se quiser, esse documento. Estão meus rabiscos aí. Mas é isso. Ministra, a senhora que vem do parlamento falando sobre arcabouço, eu queria te ouvir sobre, tem uma relação ali muito tensa entre Câmara e Senado, entre os dois presidentes que estão tentando entrar num consenso, entendimento a respeito de medidas provisórias. Uma casa ameaçando boicotar medidas provisórias do atual governo porque quer que o rito seja de uma forma enquanto a outra quer que seja de outra. Minha pergunta é, a senhora teme que isso possa refletir, possa respingar, numa discussão do arcabouço, por exemplo, que é mais urgente, embora os dois tenham essa consciência sobre a importância desse novo mar? Não, Raquel. Bom, eu conheço o Congresso há um bom tempo, tempo suficiente para saber que, numa democracia, esses conflitos tendem a acontecer. Eu não só fui senadora por oito anos, mas acompanhei meu pai por dois mandatos que teve no Senado Federal, portanto, assim, eu mergulho dentro do Congresso Nacional há 20 anos para entender. Primeiro, são duas casas autônomas e independentes. Nós tivemos uma excepcionalidade do rito das medidas provisórias no período da pandemia, que exigia um rito mais rápido, que fez com que pudessem avançar as medidas provisórias do governo passado. Agora, pela Constituição, nós temos que voltar às regras. Mas, é uma decisão política a ser tomada, tanto pela Câmara, pelo Senado, se vão ou não alterar a Constituição para trazer ou um novo regramento, um equilíbrio entre as forças. Eu acredito nessa segunda tese, que nós teremos um redesenho do processo legislativo e da tramitação das medidas provisórias no Brasil, e que nós vamos chegar a um bom termo. Conheço tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado para saber que eles vão até o limite para atender, inclusive, os líderes e os anseios dos parlamentares, do limite do que não prejudique os interesses do Brasil. Todos nós, executivos e legislativos, estamos imbuídos no compromisso de servir ao Brasil. Nunca o Brasil precisou tanto de nós. O Congresso Nacional tem consciência disso. Em relação ao arcabouço, agora, só pelos noticiários, eu já estive com o presidente da Câmara, mas não tratamos desse assunto, parece-me que o presidente Lira chamou para si a responsabilidade, o que é muito bom. Ou seja, a hora que chegar o arcabouço fiscal lá, ele vai obedecer, obviamente, o rito do regimento interno, mas vai aprovar, colocar na votação do plenário da Câmara para aprovação do arcabouço. Eu conheço particularmente bem o Senado Federal para entender como pensam os colegas senadores e senadoras, e no conteúdo, não quero dizer nem na forma, o arcabouço fiscal vai agradar a maioria absoluta dos senadores, o que significa também que eu estou muito otimista, não só na tramitação, mas também na rapidez com que o arcabouço fiscal, pode ter um ou outro ajuste, mas que o arcabouço fiscal vai ser aprovado no Congresso Nacional. Ministro, a gente, no começo do ano, começou uma grande discussão sobre a questão da meta de inflação, por meio do Conselho Monetário Nacional. Então, inclusive, há uma parte do governo e também de alguns ministros que defendem um ajuste nessa meta de inflação, ou seja, tolerando um pouco de inflação, uma inflação maior, para que se permita também a redução da taxa de juros. Então, como é que está essa discussão dentro do governo? Como é que a senhora acha que essa discussão sobre a redução da taxa de juros, isso vai acontecer antes do meio do ano? Pode acontecer em uma reunião antecipada do CMN, ou isso vai, de fato, ficar para depois? Bom, são duas perguntas. Em relação à meta de inflação, aos parâmetros, se vamos mexer ou não, este é um não assunto no governo. Pelo menos um não assunto no Ministério da Fazenda e no Ministério do Planejamento e Orçamento. E não é um não assunto apenas porque eu não posso dizer isso, é um não assunto porque eu e o ministro Haddad entendemos que esta é uma questão que não está posta na mesa. Ah, mas no meio do ano é a da... Nós não estamos discutindo, nós temos, inclusive, dúvidas se mexer na meta vai gerar o resultado que nós queremos, que é diminuir a taxa de juros, diminuir a inflação para que possamos ter diminuição da taxa de juros. Houve uma conversa inicial, é verdade, eu, o ministro Haddad e o presidente do Banco Central sobre N possibilidades e isso foi colocado na mesa na primeira reunião que nós tivemos, mas só depois dela nós tivemos pelo menos mais duas. E nós não tratamos da questão da meta de inflação. Em relação à taxa de juros é uma outra situação e eu quero deixar muito claro a forma como eu enxergo isso. Eu voltei a favor da autonomia do Banco Central, eu voltei a favor da indicação no Senado Federal do nome do presidente Roberto Campos para o Banco Central. Portanto, eu tenho toda a liberdade para poder falar o que vou dizer em relação a isso. O Ministério do Planejamento e Orçamento não está autorizado, nem legitimado para falar de taxa de juros. Não é de percentual, 0,25 a menos, 0,5 a menos, ou quando isso vai acontecer que eu discuto. Essa é uma decisão, a meu ver, técnica do COPOM e nós temos que respeitar. Agora, embora a decisão seja técnica, o presidente Bruno me corrija se não concordar comigo, eu entendo que o comunicado e a ata são documentos políticos. Então, as palavras têm poder e nós temos que tomar muito cuidado com elas. O meu papel, eu acredito, que dentro de um governo como o governo do PT e dentro desse processo da autonomia, é tentar ser esse ponto de equilíbrio entre as duas narrativas que estão sendo colocadas. e o comunicado e a ata do COPOM, a meu ver, e aí eu estou dando o meu juízo de valor sim, a meu ver, tem que vir ao encontro do que está acontecendo no Brasil. É óbvio que fatores externos importam, é óbvio que fatores externos preocupam, é óbvio que fatores externos têm que ser colocados na conta quando há decisão técnica, mas também os fatores internos. E nesse aspecto, acho que houve uma evolução. Todos nós sabemos que estamos prontos para anunciar o arcabouço fiscal, que há uma chance, Raquel, muito, muito grande de ser aprovada, não é algo que vai ter grande dificuldade dentro da liberdade, Congresso Nacional tem relação a ela. A reforma tributária nunca esteve tão amadurecida para ser votada, ela não é a reforma tributária ideal, mas é uma boa reforma. Qual é a reforma ideal tributária? é aquela que efetivamente passe no Congresso Nacional. Então, nós vamos tirar o ótimo para ficar com o bom. E qualquer avanço é melhor do que esse arcabouço fiscal e tributário caótico que nós temos no Brasil. Duas premissas básicas estão na reforma e são quase unanimidade. Uma, que o imposto tem que ser cobrado no destino. E a outra, da unificação dos impostos federais. Se vai ser um IVA único, se vai ser dual, é uma decisão do Congresso Nacional. Hoje, olhando pela ótica do Senado, passa mais facilmente um IVA dual. Não significa que vai ser essa a decisão do Congresso Nacional. É dela e nós vamos respeitar. O importante é, nós temos um arcabouço fiscal, nós temos uma reforma tributária, nós aprovamos no início do ano, baixamos determinados atos. É uma portaria interministerial que saiu do Ministério do Planejamento para que nós, junto com outros ministérios, determinando que os ministros reavaliem, todos os restos a pagar, todos os programas, ações e contratos do governo passado, visando aí corte de programas ou de ações que não estão indo ao encontro do interesse público ou que tem qualquer tipo de suspeita sobre eles, sobre a ótica das despesas. O relatório bimestral, o primeiro relatório bimestral de projeção de despesas e receitas que nós aprovamos, que nós apresentamos semana passada, já mostra, dentro daquela linha apresentada pelo ministro Haddad, que nós poderemos fechar este ano com o déficit fiscal pela metade do que estava projetado na PEC do ano passado. Então, ao invés de ser 2,3, 2,1 do PIB, ele fique na casa do 1. Ou seja, ao invés de ser 231 bi de déficit, ele caia para 110, vai ficar mais ou menos nessa casa. Então, todos esses fatos, nós achamos que tem que constar como fator importante, não repito no número, se vai continuar na próxima reunião Copom em 1375, mas na sinalização que o Banco Central pode dar em relação à queda da taxa de juros no Brasil. Qualquer coisa que eu passe também disso, a bolsa cai, o dólar sobe, então eu paro por aqui, porque o objetivo não é esse, é fazer exatamente o inverso. Ministra, pegando um gancho do que a senhora falou sobre o comunicado que foi duro, de certa forma é um documento político, eu ouvi pessoas próximas ao presidente que avaliaram que, para não ceder à pressão política sobre ataques do próprio presidente de aliados, o presidente do Banco Central acabou fazendo política e editou um comunicado num tom duro e manteve a taxa no atual patamar, mesmo com os sinais da Fazenda, mesmo com esses gestos que a senhora citou. A senhora concorda com isso e o que esperar da próxima ata do Copom e Mãe? É, Raquel, eu repito, qualquer coisa que eu diga sim ou não aqui causa ruído lá fora, mas eu quero dizer, eu quero repisar a questão de ter achado que o documento saiu no tom errado. E é como é um documento político que eu tenho a liberdade para me posicionar sobre ele. Aliás, eu acho a discussão saudável, acho que a gente tem que quebrar tabus. Deixa eu dizer uma coisa muito clara, eu sei que pode chocar alguns, mas é o que eu sou e eu não sei ser diferente, eu sou extremamente transparente e verdadeira. Não é fácil, como mulher, fazer política no Brasil, e é fácil aprender a fazer política sem querer copiar modelos masculinos, porque um se soma ao outro, nenhum é melhor nem pior. eu não saí de onde saí, nem cheguei onde cheguei, se eu aceitasse as coisas como elas são, quando não concordasse com elas, se eu parasse no meio do caminho diante do primeiro, segundo, ou vigésimo, centésimo, não, que eu recebi na minha vida pública. Então, quando vem lá, o Copom vem dizendo não, hesitaremos, pode até ter querido sinalizar para o mercado de que eles são independentes, que é a pergunta da Raquel, que não vão ceder ao jogo político. Mas eu acredito que não precisavam ter esticado a corda como esticaram, porque também mandaram o recado, a meu ver, equivocado, para a equipe econômica e o núcleo político, ou para a política brasileira. Então, é nesse aspecto que... E eu questionei isso. Eu fiz esse comentário, eu tenho uma boa relação com o presidente Roberto Campos, respeito o presidente do Banco Central, e eu fiz esse comentário com ele. E ele comentou assim, mas, Simone, sempre foi assim, e esse sempre foi assim não me agrada. Ele não me agrada quando sempre for assim, em determinado momento, não deve mais ser assim. Eu vou assim, numa analogia, eu gosto muito de analogia, porque eu acho que ela é didática. O mundo mudou, estão mudando muito rapidamente. Eu fiz uma... Eu vim no carro com a Denise, que está aqui me acompanhando, junto com o Gustavo, que é meu secretário executivo, que é quem manda em mim lá no ministério, e junto com os outros cinco secretários. E eu comentei com ele como o mundo mudou. Eu vou dar quatro... Não tem nada a ver com economia, mas eu acho que serve. Quando eu fui prefeita, eu sei porque tem alguns investidores aqui que me acompanharam, porque eu fui prefeita em Três Lagoas, primeira mulher prefeita, o que já é um grande desafio. Mulher falar de economia? Como assim? Mulher resolver desbravar? Como assim? E, na época, eu me lembro que eu resolvi fazer na lagoa principal da minha cidade uma pista de skate. Uma pista de skate. Houve uma revolução interna do bairro, porque, assim, era uma coisa, um instrumento barato, os jovens me pediram, imagina, vai ter cheio de maloqueiro, de maconheiro no entorno, não sei o quê. Falei, como assim? E eu me lembro que, naquela época, de 15 anos para cá, três coisas deixaram de ser tabu. Que bom. que skate é coisa da juventude saudável, é um esporte que precisa ser enaltecido e estimulado. Que tatuagem não é coisa de determinados documentos, faz parte hoje da cultura, da forma do jovem e do cidadão brasileiro se expressar. E grafite. O grafitismo, hoje, depois do cobra, virou arte, como deve ser. Então, a política, a vida está mudando muito rapidamente. Quando fui convidada para cá, ela falou assim, você vai ter 30 minutos de apresentação inicial. Eu falei, não. Na era do TikTok, ninguém aguenta uma exposição de no máximo 10 minutos, porque depois o mundo para. Então, se o mundo está evoluindo muito rapidamente, nós temos que rever conceitos e rever pré-conceitos. Então, eu acho assim, que essa discussão, dentro de um determinado nível, é saudável. A única coisa é que o mercado tem que entender que isso faz parte, neste momento, do momento político do Brasil, que saiu muito dividido da eleição, que saiu ainda polarizado e que saiu muito machucado. O nosso papel, e uma das razões que eu aceitei vir para o Ministério do Planejamento e Orçamento, fazer parte da equipe do presidente Lula, é exatamente para isso, para mostrar que é o momento de unir o Brasil e de reconstruir o Brasil em outras bases. Então, desculpa, eu aproveitei só a pergunta da Raquel, só para mais ou menos passar um pouco a visão que eu tenho hoje de como a política brasileira precisa ser repensada por nós mesmos. Bom, ministro, para entrar, então, na regra do TikTok, vamos fazer a última pergunta, já agradecendo aqui a senhora pela participação. mas a senhora falou no abril a sua fala, falando como assim uma liberal num governo de esquerda. Então, e sempre se fala nessa divergência da equipe econômica de parte, o Haddad tem adotado um tom bastante racional à frente do Ministério da Fazenda e a gente percebe também algumas críticas vindo de alguns aliados. Então, como que é essa relação entre a equipe econômica e as teses também defendidas pela senhora junto nessa defesa dessas teses ao presidente Lula? Bom, tem sido extremamente saudável, acho que mostra que eu fiz, tomei a decisão certa em estar no Ministério, eu procuro ser aquele ponto de equilíbrio, porque também, embora liberal, eu não sou uma liberal padrão. Para mim, não existe essa coisa mais no mundo moderno de Estado mínimo ou Estado máximo. Não existe mais isso. é o Estado necessário para fazer as políticas públicas de forma eficiente para a população brasileira. Então, quando o presidente Lula me determinou, e foi a única determinação que ele fez, eu quero pobre no orçamento, ele não arranhou em nada a minha forma de fazer política ou do que eu faria. Porque um Brasil tão rico, com o orçamento que nós temos, tem condições de colocar como prioridade absoluta o pobre e fazer as escolhas, porque administrar não é a arte de escolher prioridades. A prioridade é quem está passando fome, são os 33 milhões de brasileiros. A prioridade é fazer o Brasil crescer com um crescimento sustentável, duradouro. Isso significa ter compromisso com o fiscal, compromisso com as coisas públicas para sobrar dinheiro para o social. Significa, nós temos, como nós temos pela primeira vez na história, uma secretaria, e nós vamos trabalhar muito com o Tribunal de Contas da União nesse aspecto, que é a Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. Não ter medo de mudar rumos, não ter medo de falar essa política pública está colidindo com a outra, ou ela está indo para um determinado caminho e outra política pública de outro ministério indo para outra. Ou ela é prioritária, essa política pública, mas ela não está sendo eficiente porque nós precisamos mudar diretrizes. Às vezes, até para colocar mais recursos numa política pública que é extremamente importante, mas não está sendo eficiente, e cortar uma política pública ineficiente que não é prioritária. Então, nós temos quatro caminhos aí. Primeiro, políticas públicas prioritárias, nós temos aquelas que estão sendo eficientes e que merecem mais aporte de recurso. Aquelas prioritárias que não estão sendo eficientes e, consequentemente, ou mudando de rumo ou nós temos que colocar o pé no freio naquele momento porque nós estamos gastando errado. E, do outro lado, políticas públicas que não são prioritárias. Algumas são tão eficientes que merecem ser da continuidade. outras não. Então, nós não teremos medo de apresentar da forma correta, junto com os ministérios, a nossa forma de ajudar o Brasil. Isso significa qualidade dos gastos públicos. Nós não precisamos necessariamente falar de corte em relação às políticas públicas, mas em qualidade em relação a elas. Por fim, quando o presidente Lula fala pobre no orçamento, eu quero só estender um pouquinho para dizer que, na nossa ótica, que vai ao encontro do que prensa o governo federal, não é só o pobre. é pela primeira vez colocar a primeira infância e a juventude no orçamento garantindo o ensino básico de qualidade. E, para isso, não vai faltar dinheiro. O Fundeb já está fora do teto de gasto. Ele, mais do que dobrou, saímos lá atrás de 10% de participação da União para 17%, 19%, vamos chegar a 23% em 2025, como manda a Constituição. Então, dentro desse aspecto, eu fico muito feliz, porque este foi, lamentavelmente, o equívoco de todos os governos que passaram. Nós demos prioridade para o ensino universitário e não entendemos que a Constituição quis dizer que não é responsabilidade única e exclusiva do município e do Estado educação básica e ensino médio, não só o fundamental, mas o médio, que é uma responsabilidade de todos e a coordenação tem que vir de quem tem a visão macro do país, que é o governo federal, quem tem o caixa na mão e quem pode redirecionar os recursos. Tudo isso, então, para dizer que nós temos muito o que fazer, mas estamos extremamente otimistas, porque vimos na equipe econômica do ministro da Fazenda, não é eu me aproximando dele, ele se aproximando do Ministério do Orçamento em relação à preocupação com o déficit fiscal. E quando nós focamos nessa questão do Estado necessário, incluindo políticas públicas eficientes, nós vamos ver que, embora o cobertor seja curto, é possível com o pouco dinheiro que nós temos fazer política pública de excelência no Brasil, erradicar a miséria, diminuir a pobreza, trazendo os investidores privados como verdadeiros parceiros. Essa é a última e decisiva mensagem que eu gostaria de deixar. Eu ouvi já dentro do governo, e talvez pela primeira vez, não sei, mas ouvi e isso me agrada muito. O governo sabe que ninguém come asfalto, ninguém come ferrovia, ninguém come rodovias, ninguém come portos ou aeroportos, o pau brasileiro precisa de comida mais barata na mesa, então o combate à inflação é prioritário, por isso essa relação tão difícil entre a política monetária e a política fiscal, mas ela é necessária e ela é possível. Paralelo a isso, se o cobertor é curto, vamos fazer serviços públicos de excelência e chamar como parceiros a iniciativa privada, nós podemos sim e vamos aperfeiçoar o acabolço jurídico no que se refere às concessões, permissões, autorizações e trazer o setor privado, inclusive estrangeiro, para acabarmos com esse atraso no Brasil de termos uma malha ferroviária menor que de toda a Argentina. Nós precisamos rasgar o Brasil de ferrovias, isso se faz com capital privado, isso se faz dando condições no acabolço e da minha parte, e com isso encerro agradecendo, acho que eu já estou, você ia me dar a palavra final, eu já posso falar, para encerrar, dois minutos finais. Pode falar, vai que a gente chega no arcabouço, pode? Não, no arcabouço, não vamos chegar não, eu vou deixar, está lá, tive que ainda fazer um depósito antecipado na conta lá de um ano de salário, não vai querer que eu fique, mas só assim, para dizer que essa parceria pública com o privado é que vai garantir o sucesso, e da nossa parte, junto com a reforma tributária, que eu conheço muito bem, eu vou estar dentro do Congresso Nacional ajudando a aprovar a reforma tributária, porque eu tenho convicção que é a única bala de prata que o Brasil tem, ou nós aprovamos a reforma tributária esse ano, ou o Brasil não vai ter um crescimento duradouro e permanente, e vem as palavrinhas mágicas que estão lá no meu caderninho, o Brasil vai oferecer aos brasileiros e aos senhores segurança jurídica, previsibilidade e estabilidade. Acho que esse é o compromisso do governo federal e o meu compromisso como ministra do Orçamento e Planejamento. Murilo, muito obrigada, desculpa pelo tempo, falei demais. Obrigada. Obrigada. Obrigado.